Vamos lá tocar agora no Ronaldo, quem sabe agora sai mais um gol, hein? Olha, mais um gol, mais um gol, mais um gol, mais um gol Deu aquele corte? Ui, papai, aquele corte insano com golaço Manda mais pipoquinha, cara Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E, rapaziada, mandando o vídeo de hoje, vamos aí fazer uma troca E também abrir esse pack atrás do Mbappé, tá? Porque hoje iremos testar essa carta que podemos dizer a mais veloz da TOT Rapaziada, sim, acho que ele tem aí a maior velocidade dessa TOT E vamos ver aí como que vai ser essa carta em game Mas pra isso, eu preciso tirar ela aqui nos packs Então vamos começar a brincadeira aqui nessa aba primeiramente Já tô com os jogadores aqui, tudo certinho E bora tirar o Mbappé logo de primeira, tá, rapaziada? Não tem outra brincadeira Olha aí, vindo um telão aqui pra gente E o Mbappé chegando É, passou perto, foi França, rapaziada Passou perto, foi França MI, tá ligado? Então, estamos passando perto do Mbappé, cara Agora abrir esse pack aqui E já garantiu o Mbappé pra gente estar testando ele em game, beleza, rapaziada? Então vamos lá, ó, telãozinho Nossa senhora, cara, nem telão foi, cara Que decepção, meu parceiro Que decepção, velho É, rapaziada, não foi dessa vez aqui que o Mbappé vai vir pro time, não Rapaziada, vocês sabem que isso aí já é uma ensinação que a gente faz Só pra ter aquela emoçãozinha Que no fim nem emoção tem Mas já comprei o Mbappé aqui no mercado por 70 milhões de coins, tá, rapaziada? Atualmente ele está valendo aqui, vamos dar uma olhada? 71 milhões, né, o pessoal querendo comprar Tá um pouco até valorizado Mas mesmo assim eu perco por causa da taxa de 10% do mercado E bora resgatar esse Mbappé pra ver como que ele vai ser em game Até agora já testamos a cartinha do Salah Já testamos a cartinha do Messi A do Salah foi incrível em game, tá, rapaziada? Porém a do Messi me decepcionou, mano Você tá maluco Mas agora temos o Mbappé aqui Pra ver como que vai ser o desempenho dessa carta, rapaziada Tá aí o atacante mais veloz que temos no FIFA 1, bairro Inclusive tá passando pra vocês esses stats dele No FIFA Renders, o pado do máximo Sim, rapaziada Olha que absurdo essas estatísticas do Mbappé da Tote, mano E os que ainda tem o Tote por vir Que provavelmente ainda vai ser mais rápido que esse aqui Opa, 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 rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês Eu só queria falar um negócio A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada Não é inscrito Então já se inscreve, ativa o sininho aí, rapaziada E bora diminuir essa porcentagem aí Obrigado a todos e bora pro vídeo Sem muita enrolação, rapaziada Vamos puxar uma partida Pra ver como que vai ser o desempenho desse nosso Mbappé, beleza? Por enquanto nessa carta aqui eu não vou upar ele Então vai ficar com 161 de aceleração E 148 de pique Mas mesmo assim já é bastante, né, rapaziada Porque é uma carta muito rápida Rapaziada, mano Achei aqui uma partida contra o Tyler Fecet, tá ligado? Nosso meio campo aqui no 130 Ataque no 125 Até porque estamos com o Mbappé sem classificação E também o Ronaldo, né, improvisado ali Já que eu tinha que tirar o Mbappé ponto esquerda, né, rapaziada? E bora ver como que vai ser essa lenda King Game, meu amigo Estamos enfrentando um cara com a dupla de portugueses ali no ataque Uma dupla insana, tá? É perigosíssima de tomar gol dessa dupla E vamos ver o que a gente consegue trazer de desempenho nessa partida, né, cara? Estamos com aí um dos atacantes mais rápidos do jogo E ver se ele vai conseguir ser efetivamente bom em nosso time, né? O cara tá marcando o meu toque Aparentemente joga bem, né? A gente vai tocando ali a bola tranquilamente Olha o Mbappé Já chegou a bola no pé dele Olha lá, viu passando O Modric Fez um lindo pivô, tá, rapaziada? Ah, mas eu tinha que porque você não saiu correndo igual maluco com o Mbappé Pô, rapaziada Atacante também tem que fazer pivô, mano E olha esse giro do Mbappé E o toque perfeito Pro Modric fazer o gol, cara Já tá me chamando atenção, hein? Melhor que aquele Messi Que a gente testou, mano Já vão aqui, ó, continuar Que queremos mais gol O cara fez um lançamentinho pro Eusébio Quase conseguiu ali sair na boa Sorte que a gente tinha aí O Thiago Silva fazendo a boa pra gente, né? Olha o Cole Já toca ali pro nosso Bellingham Vamos agora formar o nosso contra-ataque Bellingham dá aquele cortinho Toca no meio ali, tranquilo Rabat trabalhando jogada com o Modric Viu o Mbappé Mbappé volta com o Modric, né, rapaziada? Sem tanta dificuldade Vai vindo agora com o Messi Achando espaço pelo meio Viu passando ali o nosso Bellingham Que isso? Ia tentar de voleio, mano Agora deixando o Mbappé na batida Que que é isso, meus amigos? Posicionamento dele é bom, hein? Posicionamento do Mbappé é bom, hein? Mesmo que foi um pouquinho de colo Foi um pouquinho de colo, mano Caraca, na frente do gol assim, tranquilão Foi um pouco de colo, né, rapaziada? Mas, mano Posicionamento O homem tem, tá? Já é uma coisa boa aí Que ajuda bastante a gente, ó O cara fez um outro lançamento Dessa vez conseguiu sair com a bola aqui, ó Teve sorte nesse lançamento Conseguimos recuperar em cima do Cristiano Já tocou no Mbappé Vamos puxar ele na corrida Vai, vai, Messi Nossa senhora Era no Mbappé, meu parceiro Que que tocou pro Ronaldo, véi? Que loucura foi essa, rapaziada? Que... Nossa senhora, mano Que nada a ver, velho Mbappé correndo ali Bonitinho, pá E me toca pro Ronaldo, cara Que sem sentido, hein, véi? O Ronaldo também não tá aguentando Muito jogar pela essa ponta, não, hein? Tá complicado pra ele aí, ó Ashley Cole Conseguiu desarmar duas vezes Boa jogada do Cole Cristiano Ronaldo Fez a boa ainda por Messi dele Mas a gente vai tentando desarmar, né, rapaziada? Pra não dar nenhum perigo Olha o Cristiano Vindo pelo meio Tentou um toque no Mbappé Aqui o Mbappé dele marca É... Foi bem, cara Foi bem, foi bem aqui Acabou marcando o gol Pelo menos pra não deixar tão longe assim Pro segundo tempo, ó Caraca, boa roubada de bola Achou aquele espaço Chutou Martínez não consegue pegar, né? Quando tá perto do gol assim, rapaziada Fica difícil, né? Vamos tentar um chute de longe, né? Até porque o jogo já tinha acabado Não adiantava mais nada Que eu puder fazer nesse primeiro tempo E vamos lá Por enquanto tivemos um gol do Mbappé Tá bom O jogo tá 2x1 Com um gol e uma assistência do homem, né? Então dá pra ver que ele é bem presente assim Nas jogadas Diferente daquele nosso queridíssimo Lionel Messi Caraca, mano Olha esse lançamento, meu parceiro Rapaz Mano, o Eusébio não tava impedido? Caraca, velho Ele literalmente sozinho ali no ataque Mano do céu Aí eu achei incrível, hein? Será que voltou o bug de lançamento, rapaziada? Caraca, mano Eusébio sozinho, velho Que loucura, velho Que loucura, mano Vamos continuar aqui, né, velho Caraca, mano Eu tô incrédulo até agora Eusébio sozinho ali Não tinha ninguém pra marcar ele E nem pedido ele tava Que loucura, rapaziada Olha o Bellingudo Deu aquele cortezinho Achou espaço Boa roubada de bola do Van Dijk dele Vai vindo com o Havertz Havertz aí, ó Eu acho que ele mudou o atacante dele, né? Tá aí com o Havertz agora Rafinha pela ponta esquerda Fez ali o lançamento Pro Mbappé, né? Mbappé vai tentar fazer a boa pra ele aqui, ó Já tocou no Eusébio Olha o Eusébio Já foi desarmado pelo Anrabat Anrabat que não é qualquer coisa Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Viu passando Ô, Mbappé Que isso, cara? O toque na tua frente Tu me perde essa bola, rapaz Aí cê tá de brincadeira, hein? Aí cê tá de brincadeira, hein, rapaz? Olha lá o Hakimi Acompanhou de boa, né? Conseguiu ali pegar a bola pra gente De boa E bora continuar aqui, rapaziada Eu tô, mano Eu tô de cara até agora Vocês veem que eu até perdi um pouco Da minha fala aqui Porque, mano Aquele gol foi muito absurdo, velho Foi muito absurdo Um toque Mano, cê tá louco De muito longe Conseguiu fazer um gol ainda, cara Cê tá maluco Olha o Mbappé Olha o Mbappé, rapaziada Deixou o cara no chão, meu amigo Rapaz Esse atacante aqui Vai ter o que falar, hein, meu amigo E olha que eu nem tô utilizando A maior vantagem dele Que é a velocidade, hein? Hum, Van Dijk do céu, hein? Mbappé te deixou no chão, Van Dijkzinho No chãozinho Ó, eu acho que ele vai fazer de novo Esse lançamento, rapaziada A gente tem que tomar cuidado, ó Maracai seu zébio do caramba aqui, ó Que senão fica complicado pra gente, ó De novo, sabia Dessa vez aqui a gente conseguiu prever o jogo dele E bora lá, né, rapaziada Aqui agora a gente toca ali por cima Tranquilão no Ronaldo Vai trabalhando o jogado agora com o Mbappé Na corrida aqui o homem é diferenciado Tocou no Ronaldo ali de novo Achando espaço Hum, Ronaldo Se tu lança pro Mbappé ali Era sucesso, meu parceiro Se tu lança pro Mbappé Era sucesso, rapaziada Mandar um belezinha aqui pro Tyler Jogou bem pra caramba Fez dois gols aí Só que o Mbappé tava inspirado Fez dois gols E uma assistência Aqui pra garantir a nossa vitória, mano Por enquanto É um atacante interessante Tô curtindo o desempenho Vamos então pra segunda partida, rapaziada Achamos aqui o Davi Santos Júnior, né Nosso time tem bastante vantagem Até no ataque, onde tava prejudicado Ainda tem bastante vantagem, né Então temos que meio que Obrigação de ganhar essa partida, né Rapaziada Essas são as teorias, tá ligado Porque o cara tá jogando tranquilo Falando Mano Eu não tenho como ganhar essa partida O cara é muito já é maior Então eu vou dar meu máximo E vida que segue Enquanto eu tenho a obrigação De ganhar a partida, tá ligado Então a pressão vem toda pra gente aqui, rapaziada Mas Vamos relaxar Tranquilão, né Queremos a vitória? Queremos Mas queremos também Ver o nosso queridíssimo Mbappé brilhar Ó Já viu passando ele ali Hum Meu Deus do céu Ô louco Ô louco Mano Eu achei que eu tinha apertado ali E falado Nossa, não vai dar certo, mano E o cara fez um gol, velho Olha isso, cara O toque do Bellingham Foi muito forte, mano Aí ele deu um pulo Parou E chutou E fez gol, cara Caraca, rapaziada Até eu me surpreendi Nessa aí, velho Mano Eu não tava esperando Esse gol do Mbappé Eu chutei por tipo Ah, mano Chutei errado Não era pra mim ter chutado agora Era pra mim ter tentado Deblar Ficar de cara com gol E fazer o gol No fim Ainda deu certo, velho Caraca Tô impressionado, hein Rapaziada Estou impressionado Ó Anrabate Fez ali um lançamento Pro nosso queridíssimo Bellingudo Deu aquele cortezinho Achou espaço na batida Meu Deus do céu Isolamos o que sabemos Tá, rapaziada Caraca, velho Aí foi feio, hein, mano Era um gol garantido ali, velho Mas eu acabei Isolando essa bola aí, né E complicando pra gente Vamos lá, Bellingudo Quase, mano Bateu nele ali Mas não conseguimos chegar a tempo O cara tá tentando, rapaziada Dá pra ver que o cara tá tentando ali Se infiltrar ali De qualquer forma Acabou que a gente recuperou a bola Vamos lá Vai, vai, vai Corre, Mbappé Corre, Mbappé Eu tenho que colocar no ofensivo, né, mano Pra ele correr, né Vamos lá Aqui, ó Tocou Demorou demais Demorou demais Cara, o Mbappé Eu queria que ele avançasse, rapaziada Mas pra isso Acho que eu preciso de um lance De contra-ataque, né Olha lá o Mbappé dele Hum, aí Aí sobrou, hein Além do cara ter feito um cruzamento A bola ainda sobra no pé do Griezmann, velho E o pior, rapaziada Foi que eu que toquei a bola pro Griezmann dele, velho Caraca, mano Olha isso, velho Ó O cara fez o cruzamento Eu tinha tirado a bola Mas foi no pé do Griezmann dele, mano Você tá maluco? Bom É que o cara aqui liberou a gente Pra fazer cruzamento E testar o cabeceio do nosso Mbappé, tá Que é uma coisa também que eu queria ver Se ele é bom ou não, tá Então Querendo ou não, rapaziada Não foi ruim, né O bom é que a gente já faz aqui um cruzamento E vendo o que dá, tá Vamos aqui com o Hakimi Vamos tocar aqui no Lionel Messi Lionel Messi Faz aquele cruzamento básico No Mbappé de cabeça É, o jogador dele tá na frente Aí também Aí eu também não quero que faça milagres, né Vamos lá Álvares dele vai trabalhando jogada Vai vir agora só pelas pontas, né, rapaziada Provavelmente agora ele vai fazer só jogadas de cruzamento E vamos tentar evitar, hein Olha o saca Tocando aqui pelo meio Provavelmente ele quer também um empate nesse primeiro tempo É empate que tu quer nesse primeiro tempo, meu parceiro? É empate, rapaziada É empate no primeiro tempo E vamos ver o que pode acontecer no segundo, hein Acabou aqui o primeiro tempo Nossa, mas deixa só um pouquinho, hein Só um pouquinho aqui pra gente Rapaz, o que esse Messi poderia fazer A gente só ia saber no final, hein Vou colocar no ofensivo, rapaziada Pra ver se eu consigo fazer mais alguma coisa com esse Mbappé, né Vamos lá aí testar mais ainda Eu não curto jogar no ofensivo Eu acho que minha zaga fica muito aberta Mas A gente quer testar o Mbappé E ver se ele consegue fazer Mais um golzinho aí pra gente, né Naquela primeira partida fez dois e uma assistência Essa aqui ainda só fez um golo, né, rapaziada E nenhuma assistência Até porque o jogo tá um a um, né Vamos aí com o Bellingham Trabalho jogado aqui com o Rabat Viu passando o Ronaldo, vai Ronaldão na corrida Vamos lá, rapaziada Vamos lá, hein Deu aquele cortezinho Achou o Mbappé Deu aquele Dible Ah, cara, qual foi, mano O Romero desarmou ainda, galera Pra mim ter dado o Dible rapidão, hein Pô, que isso Consciência do Mbappé ali Não pensou junto comigo, não, hein, Mbappé Caraca, rapaziada Vamos aí, ó Com o Rabat Viu passando o Mbappé na corrida É isso que a gente quer ver Não é possível Você não vai perder Pô, pô, pô Pô, golaço, golaço, né Eu esqueci o nome do zagueiro Mas ele fez golaço Tá bom Então tá ótimo, né Era o Thiago Silva, cara Não era possível que ele ia perder Pro Thiago Silva na corrida, né Teve o tempo ali dele conseguir Dominar a bola Mas depois foi na velocidade Achou aquela Aquele espacinho Fez o gol Pra nossa Meio que Vantagem do jogo Beleza, rapaziada Ó, Mbappé já fez a boa, hein Será que ele faz o hat-trick? Queremos hat-trick com o Mbappé, rapaziada Queremos hat-trick com o Mbappé, ó Saca ali, vindo pela ponta Ele vai tentar achar espaço ali pela ponta De qualquer jeito Já foi desarmado A gente aqui agora vai com o Ronaldão Ah, Cotchuck Você foi errado, rapaz Caraca, mano Acabei correndo pra ponta, velho Vacilo, vacilo Ele vai tentar no Saca de novo, rapaziada Que ele vai querer fazer um cruzamentinho Humilde A gente já tenta tirar Não deu pra tirar Manda um belezinha, né Vida que segue Até porque cruzamento nesse jogo aqui É quase impossível E agora A gente quer tanto testar esse cruzamento Mas o pior é que eu não consigo fazer gol de cruzamento, cara Eu não sei Parece que é um azar, cara Podemos se dizer assim Porque toda vez que eu tento Um jogador dele ficar na frente Não dá pra cabecear Ou algo do tipo, cara Nunca dá certo Mas vamos lá, né, rapaziada Estamos com o Messi aí na corrida Vamos tentar achar esse Mbappé na área Achamos ele na área E foi o que eu falei Foi o que eu falei, mano O jogador dele na frente E o que me complica É que agora ele vem no contra-ataque, mano Vem no contra-ataque aqui Insano Com o Griezmann Toca aqui no Mbappézinho dele Achando espaço com o Suárez Olha lá Já desarmamos Vamos, 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 Rabat Vamos, Rabat Toca aqui No Mbappé Mbappé Dibla Vamos, Messi Vamos, Messi Tocou no Mbappé Vamos, Mbappé Na corrida, Mbappé Já tá cansado, cara O que que é isso? Quantas de barras você tem, velho? Quantas de barras você tem, cara? Pelo amor de Deus Já tá cansado, por quê? Ah, e aí me complica, pô Vamos cruzar na área aqui Quem que é na área? Não sei quem que era Deu errado, rapaziada E é empate aqui no segundo jogo Com dois gols Dois gols insanos do Mbappé, cara Pelo menos ele fez dois gols aí Né, o cara acabou aí Empatando o jogo Vamos dar pipoquinha pra eles Só pra entrar no Entrar na cabeça do adversário Cara, a obrigação do jogo Era a nossa vitória Mas, infelizmente, não deu, velho Deixa eu ver aqui como que foi os gols Tivemos esse primeiro com o Mbappé E foi uma loucura aqui só, tá? Foi sorte Porque eu achei que não dava E ele simplesmente fez esse golaço Provando que é um ótimo finalizador, ó Bateu ali na perna dele Fez esse golaço insano Aí beleza, né? Depois desse gol Que o Mbappé fez aí Salvando a gente O adversário vai lá com o Griezmann E simplesmente cruza na área Eu cabeceio E vai no pé do Griezmann, mano Que colinho é esse, meu parceiro? Eu toquei no meu jogador Pior que o jogador tava atrás dele, né, mano? Foi por isso Que a bola acabou indo por Griezmann, cara Mas beleza O gol dele já veio do cruzamento Aí a gente vai lá Faz um lance bonito pro Mbappé Correr Thiago Silva na corrida ali Não pega, né? E pancada no canto, mano Esse Mbappé gosta de fazer Gols de chute cruzado, tá, rapaziada? Segundo gol dele nesse jogo Com chute cruzado Fez um golaço, cara No espaço que dava E o cara com outro cruzamento, né, rapaziada? Que o FIFA Champions é assim, mano Os cara é full cruzamento E quando eu vou cruzar Não dá certo, tá ligado? Aí o Saka fez ali um cruzamento No Mbappé dele E ele marca o segundo dele Empatando o jogo, né, rapaziada? É, fazer o quê, né? Não conseguindo trazer a vitória Mas vamos pro último jogo Ver o que acontece Beleza, rapaziada Vamos aqui pro segundo jogo, né? Por enquanto o Mbappé Tá se destacando bem O que tá sendo um pouco triste ali É o Ronaldo Que não tá aguentando muito Pela ponta ali, né, cara? Mas eu tenho uma opinião Sobre por enquanto, tá? O Mbappé aqui Atacante é uma boa carta Corre pra caramba Mas, sinceramente, rapaziada Eu prefiro o Mbappé pela ponta, cara Porque, na minha opinião Ele faz muito mais diferença Pela ponta Do que propriamente No ataque, tá, cara? Porque, ah, mas Faz um lançamento pra ele Ele corre e marca o gol Interessante Mas isso só vai servir, mano Se você tiver dois atacantes Aí sim Você pode ter um atacante De mais velocidade, rapaziada Caso ao contrário Você tiver um jogador De finalização aí Com dois pontas No time, rapaziada Ele já vai fazer o trabalho dele Tá ligado? Então, por isso que eu acho Que o Mbappé Não se encaixa tanto assim E eu prefiro mais Ele de ponta, tá, rapaziada? Porque, na minha opinião Ele faz mais diferença Como ponta Do que propriamente A atacante, tá? Mas cada um tem a sua opinião O seu estilo de jogo E esse Mbappé aqui É uma belíssima cartinha Tá jogando muito bem, tá, rapaziada? Não é à toa Que tá marcando gols aí pra gente Anrabate Bem humilde, Anrabate, cara Os cara ficou marcando Os meus jogadores ali E deixou o Anrabate passar, mano Que que é isso? Eu tava só olhando ali pro Mbappé E o cara marcando o Mbappé Aí toma ele pancada, né, mano? Fazer o que? Abrir o espaço Acho que o meu volante não faz A gente não perdoa não, né, rapaziada? Mas continuando aqui Eu acho o Mbappé Uma ótima cartinha Quem quiser utilizar ele de atacante É uma boa opção, tá, rapaziada? Só que pra mim, tá? Pra mim aqui que jogo com pontas Gosto muito de jogar com pontas Eu prefiro utilizar ele Na versão ponta esquerda E eu espero que a utote dele Venha a versão ponta esquerda Pra mim está trocando Talvez a da Copa Se ficar desatualizada, né, rapaziada? Então tá aí a minha opinião sobre Mas o Mbappé aqui É uma cartinha insana, cara O que eu não entendi Foi que ele cansou Se bem que estava no finalzinho do jogo, né? Finalzinho do jogo Ele deveria cansar mesmo, rapaziada Até porque A gente utilizou ele até o máximo Fizemos dois gols, tá? Então, é, tá justo, cara Tá justo A cartinha aqui em si É muito boa Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Um rabate Acabou fazendo a falta Não sei porquê Porque só foi na bola ali Tranquilão Não teve nada de tanto assim Mas tá bom, né? Vamos aqui com o Hakimi Toda vez que eu tiro no cabeceio Caio no pé do jogador adversário Martínez Fazendo a boa aqui pra gente 1x0 Vamos lá, rapaziada Quero sair com a vitória Nesse jogo aqui, ó Já deixa aqui o cabeceio de lado Vai vendo com o Messi Mbappé na corrida, hein? Vamos lá Olha o Mbappé Fez um lançamento O Ronaldo Era no outro lado o Ronaldo Aí é falta, né, Juizão? Bom mesmo, cara Faltinha daqui Bem humilde Eu acho que não tem como fazer gol daqui, cara É muito longe, mano É muito, muito longe Então vamos tocar aqui Humilde Ai, cara Toquei no Messi ali Mas não deu muito certo, não Aqui, rapaziada Eu acho que o FIFA deveria ter aquela visão De ser igual tá vendo aqui, tá ligado? Porque, mano Vocês ficarem olhando Naquela versão meio que 3D ali Cara, é horrível, mano É muito horrível, cara Porque você não tem noção De onde tá totalmente os seus jogadores, cara Eu não gosto, pelo menos, rapaziada Essa visão que tem ali, né, cara Quando eu vou tocar ou algo do tipo Nessas faltas que o adversário faz Eu acho muito difícil, cara Porque qualquer hora Ele pode colocar o jogador dele na frente E eu não vou conseguir ver direito, tá ligado? O posicionamento dos meus outros jogadores Então acaba ficando complicado Sobre esse quesito, cara Por isso que eu acho que Nossa, aí você me complica, né, meu parceiro? Aí você me complica, né? Vou mandar uma pipoquinha pra você aqui, meu parceiro Caraca, rapaziada Você não consegue jogar uma partida sequer normal, mano Toda partida tem um querendo cruzar, mano Caraca Se bem que eu não sei se na minha primeira teve, né, rapaziada Mas o bom é que ele Meio que autorizou a gente a testar o cabeceio Mas também esse cabeceio do Mbappé aqui, rapaz Eu não vou conseguir testar mais nem ferrando, mano Porque Cara, se depender de mim com o cabeceio Fica complicado demais, cara Eu não consigo Eu não entendo como que esses caras conseguem fazer um bug insano, né? Pra fazer gol de cabeceio em todo lance que eles lançam, cara Porque, velho Toda hora que eu tento fazer um gol assim Dá errado, mano Mas toma aí um gol humilde Só pra mim mandar uma pipoquinha Vamos mandar uma pipoquinha, rapaziada Aqui a gente entra na cabeça aí dos jogadores adversários Que são cruzador, né, cara? Ó, faz o gol bem humilde Tocando a bola com o Ronaldo, ó Fez aquele golaço bem humilde Marcando o 2x0 aqui pra gente E a gente fica, ó Só mandando pipoquinha Vamos ver o que ele vai fazer, rapaziada Ó, vindo pela ponta já, hein Tá vindo pela ponta já, hein Entramos na mente Entramos na mente Olha lá Vindo com o Grisma Achando espaço Já perdeu a bola Vamos lá tocar agora no Ronaldo Quem sabe agora sai mais um gol, hein Olha, mais um gol Mais um gol Mais um gol Mais um gol Deu aquele corte Ui, papai Aquele corte insano com um golaço Manda mais pipoquinha, cara Cara, o bom desse Mbappé É que ele é muito rápido, né, rapaziada Ó, deu aquele Olha que corte, mano O jogador dele nem viu E finalização espetacular do Mbappé, mano Você tá maluco E entramos na mente, cara Entramos na mente, meu parceiro Não aguentou E chorou, rapaziada Fazer o que, né, mano É a vida, né Esses adversários Ai, 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 hein, rapaziada É brincadeira, hein Brincadeira, hein Diretoria do Vasco Agora acabou a partida já, né O adversário quitou E quando realmente der o fim aqui Eu volto com vocês Beleza, rapaziada Tá aí, rapaziada 3x0 aí Contra o nosso adversário Acabou quitando, né, cara Não aguentou pressando o Mbappé E do nosso Ronaldão Fizemos dois gols bem rápido, né, mano Parece até que, mano Quando os caras querem tentar fazer gol de cruzamento Dá um Uma energia a mais Tá ligado Fica diferenciado Daquele jeito, ó Então ganhamos de 3x0 Do último adversário E o Mbappé, mano Podemos se confirmar Que é uma ótima cartinha, mano Um belíssimo atacante Ó, vocês podem ver Pelo gol dele, cara Ó, ele vem aqui humilde Só dá aquele corte E achou espaço, mano E no espaço que ele acha Não tem outra, velho Ó, liblou o jogador dele Tranquilo Aquele espaço Pancada E garante O seu gol, mano E foi assim Em todos os 5 gols Que ele fez Nessas 3 partidas E isso Sem contar As assistências Que ele também faz, né, cara Se não me engano Aqui do Ronaldo Foi ele que fez assistência Deixa eu ver Ah não, rapaziada Foi o número 22 Do Bellingham, né Mas ele também Tá sempre presente ali, né Pra puxar marcação Ou algo do tipo, né, rapaziada Até porque É uma cartinha bem forte Que se deixar sozinho Fica complicado pro adversário Então tá aí o Mbappé, rapaziada A cartinha é muito boa, tá Mas a cartinha de ponto esquerda Acho que na minha opinião Consegue ainda ser Muito interessante também E acaba que pela posição Acaba valendo mais a pena Em minha opinião Beleza, rapaziada Mas ó Dá pra ver que a carta Da Tote é boa em si Quando ganha em alguns atributos Quando a outra carta Já está upada, mano Olha isso aqui, cara É claro que a outra carta Vai ganhar muito mais, né Mas tipo assim A diferença é bem mínima, cara Sem contar também Que o impulso Acaba perdendo 4 aqui, né Porque tá na posição errada Então O atacante do Mbappé É perfeito também, tá, rapaziada Se vocês quiserem colocar no time É uma boa opção Mas o ponto esquerda Na minha opinião E pro meu time Serve muito mais Do que ele como atacante Né, cara A velocidade que ele tem Pra mim É de ponta, tá Então vale muito mais a pena A velocidade do Mbappé Em meu time Beleza, rapaziada Então vou listar esse Mbappé Daqui a pouco Vende aí Ganha minhas coisas de volta E é isso, né, manos Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, já sabe Deixa aquele likeão Que me ajudou bastante Se você for no novo canal Sim, tá muito bem-vindo Já se inscreve aí É nóis Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau